Que a paz do Senhor Jesus venha invadir o coração de todos neste dia de hoje É a paz de Deus, não é a paz de Maria, não é a paz de Pedro, não é a paz de Maomé, não é a paz de São Jorge É a paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus O Evangelho de Jesus Cristo vai ser ministrado e pregoado neste momento, neste dia de hoje Estamos aqui para trazer uma palavra de salvação, de esperança Mas o interessante que eu vejo nesses dias é algo que eu procuro compreender e entender Que se tiver um carro de funk passando aqui, no último volume ninguém fala nada Aí ninguém fala, se tiver traficante armado aqui dando um tiro, ninguém fala nada, porque é covarde Agora se tiver pregando a palavra de Jesus, querem chamar até a polícia Querem chamar até a polícia, querem xingar Aí vem cá e descobri, ó, fala baixo que tem senhor de idade dormindo, que tem criança dormindo E por que não fala isso para esses carros, esses lixos de funk que ficam no último volume Essas músicas, esse empreiteirimento do inferno Por que ninguém fala nada? Por que não vai lá falar para o traficante, para parar de meter tiro para o alto? Porque são covarde Agora quando falam a palavra de Jesus Querem evitar desculpa Querem chamar a polícia Mas a palavra de Deus vai ser pregada do mesmo jeito Se chamar a polícia e for preso, vai pregar dentro das cadeias A palavra de Deus vai ser pregada E mais uma vez, que a paz do senhor Vem de encontro ao coração de todos Que a qual vai ouvir a mensagem do evangelho de Jesus Cristo O engraçado É que se tiver fazendo uma curva com galinha preta, galinha branca, vela preta, vela vermelha Ninguém fala nada Se tiver andando com imagem de dois metros, crucifixo, ninguém fala nada Agora você quer ver o demônio se manifestando, uma pessoa que não tem Jesus É começar a pregar a palavra de Deus Aí o diabo se manifesta no corpo que não tem luz Aí começa a xingar, começa a blasfemar, começa a coronar Porque a luz não se dá com as trevas E quem vive nas trevas se incomoda com a luz Interessante isso, né? Interessante Porque quem vive nas trevas Vem para as coisas do mundo e naquilo que há no mundo O que é as trevas? As trevas é tudo aquilo que faz mal para o teu corpo físico Mal para a tua alma que é os seus sentimentos, pensamentos Te mata e conduz para o inferno O que é a luz? A luz é tudo aquilo que vem do céu Tudo aquilo que você fala de Deus Tudo aquilo que provém do Pai, do Filho e do Espírito Santo Todos aqueles que não confessam a Cristo e Jesus O que é confessar? Confessar é você ter atitudes e ações que condizem que você é da luz Jesus está lutando e este mundo não está acreditando Jesus está apontando Só que o mundo quer cachaça, droga e sexo Quer idolatria e apetissaria Querem adorar imagens, crucifixo, que nada faz Tem boca, mas não fala Tem mão, mas não palpa Tem olhos, mas não vê O que isso vai fazer por você? Nada Mas estamos aqui anunciando O Deus vivo, invisível, que é fogo consumidor Não é esse Deus que leva no colo, não Um Deus padrão, imagem, escultura Isso não é Deus, isso é demônio Aí muitos vão dizer Eu tenho fé Me mostra a tua fé que eu mostro aqui a minha O apóstolo no teatro vai falar É? Tem fé? Mostra a tua fé que eu mostraria a minha fé O apóstolo no teatro fala Porque a fé No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 E tudo que vai ser pregado e ministrado está escrito Quem tiver a Bíblia pode abrir Que aqui o que falamos não é de nós Mas sim o que Jesus mandou dizer Está escrito Bem-aventurado Felizes São aqueles que crê no livro desta profecia Na profecia que está descrita neste livro Esses são felizes Quando Jesus ressuscitou Ao terceiro dia Ele apareceu para Maria Madalena E apareceu para Maria Mãe Tiago Ali tinha dois anjos do Senhor E o Senhor também estava no meio E falou para aquelas mulheres Por que vocês procuram Aquele que está vivo? Por que você procura Aquele que ressuscitou? Por que está vindo procurar o morto Aqui não é morto Aqui só o vivo E Jesus Cristo Ressuscitou Ao terceiro dia Avisem aos discípulos E aquelas mulheres foram correndo Avisar os discípulos Aí tinha um Malmé Não acreditou Eu só acredito se eu colocar a mão Nas feridas de Jesus Eu só acredito se eu colocar o dedo Nos buracos Nas mãos de Jesus Eu só acredito se eu colocar a mão em Cristo E ver que ele ressuscitou Jesus apareceu para os discípulos Timóteo E o Jesus lhe falou Falou com ele Tocou nele E se alegrou Jesus disse Você está feliz porque está me vendo? Felizes são aqueles que não me veem E creem em mim Você vê o que Jesus falou? Felizes são os que não veem Mas creem Então se você está vendo E está crendo Você não está crendo em Deus Você não está crendo em Jesus Se você está vendo algo E está crendo naquilo que você está vendo Isso não é pé Isso é idolatria Idolatria é um pecado De petiçaria Isso conduz a alma do homem Para o inferno Agora por que muitos lugares Não pregam isso? Por que muitas igrejas Não pregam isso? Porque eles estão preocupados Com o dízimo E oferta Com o dinheiro Jesus quando pregava a miséria Ele pregava o arrependimento Hoje se formos para ver A postazinha A iniquidade O erro Então dentro dos tempos Dentro da casa do Senhor Aí estão dizendo As pregações de hoje Olha Deus vai te dar carro Deus vai te dar moto Deus vai te dar isso Isso é mentira do diabo Jesus falou Arrependermos Porque é chegado O reino de Deus Coloca a casa em ordem Deus abençoe a minha querida Em nome de Jesus Jesus quando ele veio Para o mundo Ele pregou arrependimento Porque Jesus não quer ter ninguém Indo para o inferno Jesus quer conduzir Todo mundo para o céu O inferno foi feito Para Satanás E os anjos caindo O lado de fogo Foi feito Para Satanás E os demônios O inferno Não foi feito Para o homem O homem foi criado Para adorar Um Deus Que fez o céu Se a terra Muitos estão acreditando Na teoria Do que que der Muitos estão acreditando Que o homem Vem do macaco Muitos estão acreditando Na sabedoria humana E não procura Conhecer a sabedoria De Deus Porque o homem Através da sua sabedoria humana Não conseguiu Encontrar Deus Agora explica Agora pode ser O maior cientista Segundo a terra Que diz Que o mundo Foi feito Através de uma explosão O Big Bang E que o mundo Tem mais de seis Tem mais de milhões De anos E que o homem Vem do macaco Manda aqui o cientista O maior cientista Da terra Que eu vou mostrar Para ele Que Deus Fez os céus E a terra E formou um homem Do por da terra O cientista Não consegue Explicar a Deus Então ele inventa Uma lenda Uma filosofia Ele inventa Porque não consegue Explicar O sobrenatural O espiritual Ele não consegue Entender E explicar a Deus A sabedoria De Deus Já estava com ele E o Espírito A sabedoria Parava sobre as águas Deus tem divisão Entre as trevas Ele falou Que acha luz E não vir luz Ele colocou as estrelas No céu Para que a noite Não ficasse Uma escuridão total Deus dividiu As trevas Entre as luzes Por isso que muitos Ficam usando droga Enchendo a cara De cachaça Se prostituindo A noite Porque querem viver Escondido Na escuridão Mas quando está Na noite do dia Todos podem ver O que está fazendo Mas muitos fazem Na noite Na madrugada Para que aqueles Na luz Não vejam O que eles estão fazendo Escondido Nas trevas Jesus está voltando E muitos Não estão crendo Na profecia Que está descrita Neste livro Aqui o paulistano Me conhece Sabe quem eu fui? Já fui macumbeiro Já fui católico Já fui espírito Já fui prostituto E já tive Muitas ofendosas Jesus falou Eu vou pegar isso aí Que ninguém dá nada Eu vou transformar Para mostrar para os homens Que essa pedagogia Que o homem É falha Os homens estão dizendo Que tem tudo Se acha o maior al A mulher se acha Que a rainha Está cortando a pena Aí Jesus falou Eu vou pegar Aquele hidrogrado Eu vou pegar Aquele cachaçero Aquele macumbeiro E vou transformar Para mostrar Que eu sou Deus na terra Deus pega os improváveis Deus pega aquele Que ninguém dá nada Para mostrar para o mundo Quem manda na terra É eu Quem fez a terra Foi eu Eu coloquei Cravestela no céu Eu fiz os mares E eu fiz divisão Nos mares O mundo quer acreditar Que a terra é redonda Que a terra gira O mundo quer acreditar Que a NASA Que os homens Foram para a lua Se você ir uma escola Você pode ver Que ensina tudo de ruim Ensina a adorar os demônios Imagem e estrutura Ensina errado Falando que homem É mãe do macaco Ensina a dizer Que a terra gira Que a terra é redonda Ensina tudo errado Vai numa escola Para ver se ensina Quem é Jesus Cristo Não ensina O homem através Da sua sabedoria humana Não conseguiu conhecer E explicar a Deus Segundo o calendário judaico Os judeus Eles contam Desde que Deus Formou Adão E Eva Do pó da terra Adão foi feito Formado do pó da terra Está lá em Gênesis Capítulo 1 E Deus tirou Eva Varoa Da custana de Adão E estão dizendo Que o homem e a mulher Tem do macaco Os judeus Eles contam Desde o nascimento De Adão Até o dia de hoje Segundo o calendário judaico O mundo já vai Para 6 mil anos Segundo o calendário Gregoriano É o calendário A qual vivemos A terra Tem 2 mil e 20 anos Aí o cientista Vai falar Que a terra Tem milhões de anos Você vê que o mundo Gosta de viver A mentira E crê na mentira Está tudo escrito O povo erra É destruído Por não conhecer As escrituras sagradas Você acha que Isso que eu aprendi É com homens É com o Espírito Santo O próprio Deus vivo Me ensinou O que eu aprendo Não é de homens Em si de Deus Eu quero a sabedoria Eu busco a sabedoria Divina de Deus E não a sabedoria Do homem O homem tem Certificado Pós-graduação Faculdade E não sabe E não sabe Quem é Deus Salve que as coisas físicas Da terra Não compreende Os misterios espirituais De Deus Os 4 cavaleiros Do Apocalipse Lá em Apocalipse Capítulo 6 O cavaleiro branco O cavaleiro branco O cavaleiro vermelho O cavaleiro amarelo O cavaleiro preto Já foram soltos Agora está para abrir O sexto selo Quando abrir o sexto selo João na linha de Bátimos Ele foi arrebatado Está lá em Apocalipse Capítulo 1 João na linha de Bátimos Ele foi arrebatado Ele foi ao terceiro céu Onde Deus está No seu trono de glória E ele viu o livrinho Começou a chorar Quem será Quem poderá Abrir Estes sete selos Quem poderá Abrir este livro Não chore João O anjo falou Ele morreu E ressuscitou Ele tem o direito De abrir este livro Marabás Ele abriu O livro Que já está para abrir O sexto selo Sabe o que vai acontecer Quando abrir o sexto selo? A lua vai ficar Cor de sangue vermelha O sol vai se escurecer As estrelas Vai cair no céu As montanhas Vai ser tiradas Dos lugares Jogadas no mar E sobre a face da terra Está escrito Está lá em Apocalipse Capítulo 6 Está tudo escrito Jesus vai dizer No livro de Marcos E Jesus disse Depois daqueles dias De sofrimento O sol ficará escuro E a lua Não brindará mais Ficará Como sangue vermelho As estrelas Cairão do céu E os poderes do espaço Serão abalados Para quem não sabe O que é espaço Espaço significa O mundo espiritual Não é essa Via Láctea Que todo mundo fala Saturno Returno Uranio Isso não existe Sabe o que significa Nasa no hebraico? Hebraico foi a primeira língua Para os seres habitantes da terra Para os primeiros seres humanos Foi a língua hebraica A Nasa no hebraico Significa mentirosa Mentiroso Então não acredito No que você vê na televisão Ou que o cientista fala Leia a Bíblia Então o Filho do Homem Aparecerá Descendo nas nuvens Com grande poder E glória Ele mandará os anjos E os quatro cantos da terra E reunirá Os escolhidos de Deus De um lado do mundo Até o outro Então quando Deus abrir O sexto selo O sol vai escurecer A lua vai ficar cor de sangue As estrelas vai cair no céu Vai correr muita gente As fontanhas vai ser tiradas Dos seus lugares Jogados sobre os mares E sobre os coradores da terra Só que Deus Ele enviou quatro anjos Para os quatro cantos da terra Para reunir Para reunir Os filhos de Deus Os loucos Que pegam na pequena rua Nos hospitais Os crentes verdadeiros Que viram dentro da cara De um traficante E falam que Jesus Ouva ele E quer salvar ele Se ele não se arrepender E vai para o inferno Jesus vai mandar Os quatro anjos Para os quatro cantos da terra Ai daquele que não estiver reunir Ai daquele que não estiver reunido Meu povo de Deus Ai daquele que não tiver o cimento A marca de Deus A testa Ai daqueles que não tiverem O Espírito Santo da verdade Só Deus Então é tempo de se arrepender O Senhor está levantando os profetas Da última geração As profetiza Para avisar os coradores da terra Quando vocês veem Essas coisas acontecerem Ai o filho do homem Jesus virá sobre as nuvens Ninguém está acreditando Acredita no Macubeiro Acredita em o internet Acredita em papas e padres Imagens culturas do inferno Mas não creem na palavra de Deus Acredita que estão falando com muitos Usando o livro de necromante Estão acreditando em falar com muitos Mas estão falando com espíritos malignos Estão falando com demônios Mas não creem que Jesus está voltando Assim a atuação Na face da terra Só vai piorar Se eu morrer agora Para meu lucro Eu sei que eu vou para agora Eu vou estar no céu Justamente com o meu Senhor Mas se você morrer agora Na vida que você está sendo É para onde? Purgatório esquece Isso não existe Isso são coisas Imitadas por papas Quaresma Missa do sétimo dia Isso não existe Isso é coisa Imitada pelo homem Acredita no coelhinho da Páscoa Mas não acredita que Jesus está voltando Prefere acreditar em papai noães Saci pererecura o pira Mas não creia em Jesus Cristo Se Jesus vir agora Tua alma vai para onde? Estava pregando lá na Arábia Juntamente com os irmãos Lá os traficantes dão para o fuzil Lá os traficantes respeitam Até a palavra de Deus Aí tem os palhaços Que é xináquia Para ter que reclamar Engraçado Por que não vai lá na piqueira Lá Pregar para eles? Tem medo, né? Não tem coragem Por que não prega lá para a polícia? Tem medo? Por que não entrar lá na craconádia? Tem medo? Por que não entrar no hospital? Tem medo de coronavírus?